Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista, hoje para falar de ativos novos, começando justamente a sair do portfólio, a gente tem na primeira análise a Brasil Agro, a Agro 3, que é uma empresa que eu tenho interesse em analisar há bastante tempo, nunca consegui, agora finalmente a gente consegue um espaço para isso. Vale lembrar que eles têm um ano fiscal diferente, então para eles aqui aparece como quarto trimestre de 2021, mas estamos falando de um tempo base mais ou menos próximo do segundo trimestre de 2021 para todos os ativos. Então o resultado foi divulgado agora, se não me engano, no 1º de setembro. A operação compra propriedades agrícolas, ela implementa ali em geral, o processo como um todo, ela implementa infraestrutura e tecnologia, uma vez atingindo o nível máximo de operação, e aí pode ser desde algodão, grãos, pecuária, cana-de-açúcar, ela vende realizando ganho de capital. Então basicamente o que eu gostaria de chamar de Agro Land Flipping, então aquele flipping que fazem com casa de comprar, reformar e revender, eles fazem aqui com terra agrícola, com terra agro. Fazem bastante também no fracionado, então vão vendendo pedaços das operações, à medida que vai entrando em desenvolvimento e à medida que vão aparecendo ofertas e negociação, que é uma coisa mais arrastada. Além disso, durante esse processo todo, a operação ali também tem a parte operacional das propriedades, então você tem toda a venda ali dos produtos agrícolas, seja cana-de-açúcar, seja algodão, seja soja, seja milho e por aí vai. Então basicamente é uma operação bem simples de entender e bem interessante, é algo aí bem pouco disponível para alocação de capital quando a gente pensa no Brasil, tem um outro ativo que faz esse tipo de coisa. As operações, a operação fez alguns movimentos recentes bem positivos aí na tela, é o do destaque ali para o follow-on no início do ano, isso porque aquilo ali gerou um aumento de liquidez que tornou o ativo bem mais interessante para a negociação, esse ativo tinha uma negociação ali de menor, menor do que um milhão de reais previamente, e aí passou por uma média de negociação por dia de 15 milhões de reais, o que torna o ativo com volume suficiente para negociar e não ser algo especulativo. Além disso, a alongamento da dívida por CRA, que é algo bem positivo, elas tinham, ela trabalhava antes com dívida de muito curto prazo, dado que o projeto dela envolve mais longo prazo, eu acho que é bem interessante esse tipo de movimento, tá? E mais recentemente, colocando aí na tela, a venda da fatia, tá? Da fazenda Rio do Meio, se não me engano, saiu entre ontem e hoje essa notícia, então bem, bem recente, se não me engano, aí 130 milhões de reais, mas está aí na tela, tá? Um pouco mais de informação sobre os movimentos imobiliários do trimestre, então abrindo aí um pouquinho mais a venda da fazenda Chatobá, com a taxa interna de retorno ali embaixo, né? E a compra de uma operação na Bolívia, tá? Então movimentos aí que vão justamente agregando, tanto tirando um pedaço do portfólio já desenvolvido, quanto adicionando novos, tá? O trimestre bem positivo, auxiliado por uma evolução das commodities, isso tem que ser levado em consideração, tá? O resultado ali no maior dividendo pago na história da companhia, como a gente pode ver aí na tela, tá? O segundo maior lá atrás, que não aparece na tela, foi de 80 milhões de reais, tá? Aquele muito mais com base em resultado imobiliário, de venda, de participação em terras, tá? Aqui com uma forte participação do operacional, uma vez que a gente está justamente vivendo aí um momento mais positivo para commodities agrícolas em geral, tá? Para dar um pouco mais de cor, a gente vê a evolução das operações, tá? Não vejo como focal, mas para quem quiser, tiver interesse, tá? Para entender justamente como é que está a safra, como é que está a pecuária, a gente vê na tela a superfície plantada, só para dar uma ideia, para quem quiser aí dar um pause, em qualquer uma dessas é só dar o pause aí, dar uma olhada, tá? Vou passar um pouco mais rápido, os grãos e algodão na tela, agora justamente para o pause. Na sequência a gente vê pecuária, a evolução dessa operação, tá? Por último ali a cana-de-açúcar, justamente para dar um entendimento melhor da operação, um pouquinho mais de cor, e como último mesmo o breakdown do EBITDA, para dar uma ideia da importância de cada uma dessas operações na contribuição da geração da proxy ali, de geração de caixa operacional, tá? Então a gente vê ali a contribuição forte de cana-de-açúcar, tá? E soja também, tá? Então basicamente aí a contribuição para o EBITDA, para entender o que é mais relevante para a operação, tá? A evolução do valor patrimonial ali, do valor do portfólio imobiliário é bem positiva, tá? Vale lembrar novamente, mais um ponto, é bom lembrar disso, tá? Que isso daí é muito influenciado pelo ganho forte das commodities, que acaba fazendo com que a terra na qual são plantadas, valha mais uma vez que tem a capacidade produtiva de algo que tem maior valor agregado, né? E vale ressaltar também um ponto bem positivo, tá? A operação nunca vendeu terrenos abaixo daquela avaliação que a gente tem ali da Deloitte, então a subida da avaliação da Deloitte passa a ser uma proxy consideravelmente boa e verossímia da capacidade que eles têm de arrecadar com a venda desses terrenos nesse momento, tá? Nesse momento. Passando o tempo as coisas mudam, mas nesse momento é bem próximo ali a avaliação que a Deloitte faz, tá? A evolução do desenvolvimento para dar um pouco mais de cor, e eu acho que é relevante para a gente entender quais as terras deles que estão ali mais próximas de uma possível venda e quais delas ainda tem justamente para expandir e continuar tocando operação, o acompanhamento da maturação das terras no portfólio. Vale pontuar também a participação do arrendamento na operação da empresa, a produção por terceiros ali com pagamento pelo uso, reduzindo o risco operacional do portfólio, é um terceiro operando com o contrato fechado, tá? Então é algo positivo ali que tira um pedaço desse risco operacional deles, tá? E aí, por último, aqui a gente passa justamente para um do Delegance tranquilo, tá? A operação teve um ano bem positivo, a receita líquida vem com um crescimento de 71% ano contra ano, e aí eu pego o anual justamente porque tem todo o ciclo de produção, acho que é mais interessante pegar o resultado anual do que o trimestral, tá? O EBITDA operacional, e aí o operacional ali quer dizer sem vendas de propriedade, só a operação mesmo de plantio e pecuária, com um crescimento de 169%, tá? A margem sobe forte, tá? De 18% no ano anterior, 2019, desculpa, 2020, para 26,8% em 2021. O EBITDA total aí sim, contando com vendas com um crescimento percentualmente menor, tá? De 106%, a margem vai de 24,8% em 2020 para 29,8% nesse ano, tá? O lucro líquido operacional com a mesma lógica, né? Sem contar as vendas ali de pedaços de terra, com um crescimento agressivo de 355%, então a operação de fato foi muito positivamente afetada por essa questão da comod, e o lucro líquido total com crescimento de 166%, aí já adicionando justamente aquela parte de venda de pedaços de terra, de participação ali em terrenos, né? A operação com caixa líquido no momento, quando a gente olha a alavancagem, então sem preocupação e com espaço considerável para investimento, e acho que isso aí meio que encerra aqui a análise da operação como um todo. Qual é a questão? O cerne da questão para mim é o setor, tá? Isso porque a operação dela, tanto a operacionalidade, tanto a operacionalização dos terrenos, quanto a venda ali dos lotes imobiliários, né? Dos terrenos, das terras para a produção agrícola, ficam muito vinculadas à comod, tal, que me deixa um pouco tenso, isso porque a gente tem ali uma imprevisibilidade considerável em como essas comod vão evoluir, e por conseguinte, como vai afetar tanto o resultado das plantações, quanto o valor patrimonial, o valor ali, né, a mercado, daquele pedaço de terra, tá? Além disso, a gente tem o quê? Uma operação financeira que acaba complicando, na minha visão, tá? É muito complicado você prever evolução de preço de comod, e fazer aquele travamento de preço, aquele hedge operacional, acaba dependendo de um time financeiro, que, convenhamos assim, na minha visão, pelo menos, é experiência ou não, acaba ficando muito refém de movimentos de mercado que fica muito complicado de prever. Então, eventualmente, esse travamento de preço ou não travamento de preço pode ter uma consequência consideravelmente negativa para a operação, tá? Então, esse resultado acaba sendo da operação muito atrelada a fatores exógenos, nesse momento foi positivo, mas não é nenhuma garantia de que venha a ser sempre assim. E isso daí faz com que eu não tenha interesse nesse ativo nesse momento, tá? Eu não quero estar em um momento de tanta oscilação e tanta volatilidade atrelado a um ativo que tem, basicamente, toda a operação dele, de certa forma, direta ou indiretamente, vinculada ali, tá? Com oscilação de preço de commodity e fatores exógenos que possam vir a afetar positivamente ou negativamente a operação, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba o visito com um sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. E aí E aí E aí E aí